Agora nos exteriores vamos conhecer o projeto RADAR. Trata-se de um robô autónomo para desinfecção em ambiente hospitalar. Ultravioletas da gama C para desinfecção de espaços contaminados. Falamos do RADAR, um sistema praticamente 100% eficaz. É um robô autónomo que procede à desinfecção de espaços que possam estar contaminados com o vírus Covid-19. Pode ser enfermarias, quartos, aeroportos, pavilhões industriais, tudo que tenha muitas pessoas e que corra o risco de estar infectado. O sistema desenvolvido no Porto, numa parceria entre o Inesctec, a Faculdade de Engenharia, o Hospital de São João e o Hospital de São Martinho em Valongo, traz vantagens em relação ao que já existe no mercado e que utiliza o mesmo tipo de radiação ultravioleta. Não é muito vulgar em Portugal, porque é um equipamento ainda caro, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já é bastante utilizado para desinfetar exatamente quartos hospitalares, enfermarias, mas é um processo manual. É um poste com lâmpadas que é preciso andar a transportar de um lado para o outro, sair, ligar, voltar daqui a X tempo, para voltar a mudar para o outro cedo, é muito demorado e requer, portanto, uma pessoa a ter quase inteiro com aquilo. Mas este, português, anda em cima de um robô dotado de capacidade para percorrer o espaço de forma autónoma e inteligente, prevenindo a presença de pessoas e evitando obstáculos. Mas a ciência e tecnologia não têm limites. Terminado o projeto, há ainda aspectos a desenvolver. Agora queremos ainda evoluir no futuro, estamos a trabalhar agora o projeto que terminou, mas vamos continuar a trabalhar com ajuda de alunos e de testes de mestrado e estamos a pensar num sistema que seja ainda mais inteligente do que este, em que ele próprio faz um mapa do espaço todo e decide sozinho, em função das lâmpadas que tem, da potência das lâmpadas e do espaço 3D, os pontos onde deve parar e quanto tempo deve parar. Portanto, totalmente autónomo, só se larga o robô e ele é inteligente para decidir onde tem que parar, quanto tempo, etc., para desinfetar. O projeto integra o concurso Research for Covid-19, financiado pela FCT em 29 mil euros. Está já em fase de negociações com empresas para que seja possível transferir o protótipo para a vida real e para o mercado. Está já em fase de negociações com empresas para a vida real e 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 para a vida real. Obrigado.